Fala aí pessoal, beleza? Cadu Game na área trazendo mais um episódio de Bioshock Infinity. E vamos que vamos. Estamos aqui no good time, viemos resgatar o tal velhinho lá, vamos que vamos. O aplicante não sabe que ele está sendo avaliado. Mas eu assisti você desde o outro dia na loteria. Você é um bruto! E em tempos como esse, eu poderia usar um bruto! O que você quer, Fink? A trabalho de resta está chegando. Agora, Fitts-Roi tem que... Que boa de vídeo que é esse? Estou mostrando uma cena logo à frente. Aumento de cadência de tiro de rifle de precisão. Ele poderia ter uso de um velhão Pinkerton como você. Go ahead. Sure thing. Let's find Shen Lin and get the hell out of here. Now, now, all I ask is that you finish what you started to with. Wouldn't want to disappoint the other applicants. Our first candidate is a veteran of Peking. Now, what's that they say about old soldiers? Frankly, my money's on you. He's something of an old hand at handling explosives. Only man I know who hasn't lost a limb working with them. Over there, man! Oh, yeah! Oh, yeah! Wait. Sir,-plus-hunt. More expectations here, my boy! And I'll keep it up. Let's not get you back. Ah! Take the samurai. Booker, catch! Much obliged. Oh, não. Ah, sim! Eager beaver, não é? Esse jovem go-getter é um antigo devotee de Lady Comstock. Mas sem a velha garota, eles não sabem o que fazer com eles. Eles não sabem o que fazer com eles. Pega esse aqui no parque de rádio. Para uma música. Eu estou com o que você morreu agora. E aí! Lady Comstock! O que é isso? 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 Você tá bugando comigo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. I had thought you a fool, dear brother, when you told me that you heard wonderful music trumpeting from holes in the thin air, I began to doubt your mental integrity, but not only have you made your fortune from these doodads, you have lit the path for me as well. Before I'm interested in one like you. Is there a sneak about? Fire! 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 Encontre a cela. Eu tenho uma necessidade de pessoas como o Fitzroy. Por quê? Porque de pessoas como eu. Preciso! Vá! Vá! Oh, não. Ei! É isso. É o livro para a loja de clock shop. Dê-nos o que você sabe sobre o Fitzroy, você goddamn coque. Nós sabemos que você pode nos ouvir. Quer dizer algo? Ou quer dizer algo? Ou quer dizer algo? O que é esse aroma? Não tem prédios aqui. Eu trago eles como animais. Para taxa os negros mais do que os negros, isso não é cruel? Para impedir o mistério da razão, isso não é cruel? Para dar o voto para os negros, e derrubar os negros, os negros, os negros. Isso não é cruel? Mas não é cruel? Para banir seus filhos de uma perfeita? Ou derrubar seus filhos em um ocean de água? Cruelho pode ser ensinado. Isso é isso, não é? Sim. Número 9. Não. 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 Não, não. 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 Mas não é lucro que ele não員itando. Isso daqui é o cara que a gente poupou no começo do jogo, lá o velhinho que deu poder ao aestormal do site. Um raio? Vamos ver se vai pensar Mirar aumenta o dano em 25% Tirar sem mirar reduz o dano em 25% Mostrar a comparação Não valeu a pena não, porque o outro foi que não era melhor Capoeira e gastando grazura aqui Eu sei que o Fitzroy veio a chamar Mas eu acho que você vai encontrar Seu negócio com ela veio a fim Lions walk with lions do it Not hyenas É isso aí galera, salvou aqui Galera que curti, dê seu like, seu favorito Agradecendo ele já por assistir Valeu gente Até o próximo vídeo Fui